Oi sexto ano, boa tarde, como é que vocês estão? Bom, nós não tivemos aula ontem, quinta-feira, vocês perceberam. Por que que não tivemos aula? Um, porque a tia estava um pouco dodói, estava com crise de enxaqueca e não iria conseguir gravar os vídeos porque eu preciso de luminosidade e quando eu estou com crise de enxaqueca eu tenho muita intolerância à luminosidade, então não deu. E segundo, porque nós iremos trabalhar um gênero textual que ele é tanto literário como não literário, ele se apresenta das duas formas. Então nós vamos ver esse mesmo gênero na perspectiva literária e na de produção textual. Então hoje nós veremos o gênero textual provérbios e os ditados populares que são quase a mesma coisa, mas possuem umas diferençazinhas mínimas. Então vamos lá. Ah, outra coisa. Recebi as provas, o resultado de todo mundo, a maioria fez a prova e o resultado foi, em sua maioria satisfatório. Não esqueçam que essa avaliação só vai pontuar a metade da nota de vocês, a outra metade será das atividades que vocês estão enviando para os professores via WhatsApp ou via plataforma. Então por isso não deixem de fazer. Nós precisamos registrar a nota de vocês através dessas atividades que estão sendo enviadas. Inclusive a de hoje que nós faremos ao final do vídeo. Então vamos lá para o nosso gênero textual. O que são os provérbios? Os provérbios e ditados populares são expressões ditas no dia a dia no discurso informal, cujas origens são das experiências humanas. Estas frases populares carregam consigo um conhecimento. Por isso, transmitem sabedoria de quem fala e lição para quem ouve. O nome provérbio origina-se do latim proverbium. Acredita-se ainda que a palavra pode ser de origem religiosa. Bom, vocês lembram que os gêneros textuais que nós trabalhamos anteriormente também passam um ensinamento para a pessoa que está lendo, as fábulas, utiliza os animais para dar ensinamentos para nós, leitores, ouvintes da fábula. Apólogo, as parábolas que trazem um ensinamento mais religioso, uma moral mais religiosa. Então nós estamos vendo esse tipo de gênero textual no momento, que são aqueles gêneros textuais que carregam consigo um ensinamento de vida para os leitores ou para os ouvintes daquele gênero textual. Então os provérbios, eles não são diferentes. Quando é que um provérbio passa a virar ditado? Bom, o provérbio vira ditado quando ele cai na boca do povo. É aquela expressão que todo mundo utiliza e que por mais que não saiba a sua origem, sabe o que ela significa e encaixa em vários momentos da vida. Por exemplo, a expressão cada macaco no seu galho. Quase todo mundo já usou, se não utilizou, um dia vai utilizar. E eu não sei quem escreveu a frase cada macaco no seu galho, mas eu sei que ela existe e eu sei para que ela funciona. De ser que é cada um no seu quadrado, cada um cuide da sua vida, cada um cuide das suas coisas, ou seja, cada macaco no seu galho. Então a grande diferença é essa. Acredita-se ainda que a palavra pode ser de origem religiosa. Existem muitos provérbios que são religiosos, inclusive para quem vai para a escola bíblica ou catecismo, ou alguma coisa do tipo, vocês podem perceber que sempre há ensinamentos que são baseados em provérbios. Existem provérbios que são religiosos. Assim como as parábolas que a gente viu anteriormente nos gêneros que trabalhamos. Registros apontam que os provérbios e ditados já eram usados há tempos, na época antes de Cristo. Filósofos, reis, rainhas e pensadores recorriam a estas expressões que passam por vários períodos históricos e continuam em uso. Vocês lembram que eu falei para vocês que há poucos séculos atrás poucas pessoas tinham acesso à escrita e à leitura? Bom, há pouquíssimo tempo atrás, a maioria das pessoas não tinha acesso à leitura e à escrita, ou seja, eram pessoas analfabetas. A grande maioria da população, isso eu falo no mundo. Então, o que eles faziam? Para repassar o ensinamento dessa geração para a próxima geração, eles criavam cantigas ou criavam textos que fossem facilmente repassados de pessoa para pessoa através da tradição oral, ou seja, através da oralidade. Então, os provérbios também nasceram nessa perspectiva. Eram frases que tinham uma enorme carga de ensinamento e era passado de geração em geração, de período histórico em período histórico, através da oralidade. Até hoje, apesar de termos o domínio da escrita e da leitura, até hoje nós utilizamos os provérbios, porque é algo da tradição oral que perdura até hoje. Então, nós temos aí a utilização desses provérbios o tempo inteiro na nossa vida. Então, vamos lá. O que são os provérbios? Os provérbios e ditados dividem-se em três tipos. Nós temos os religiosos, os estrangeiros e os brasileiros. O que é que acontece? Os provérbios, eles dizem muito sobre a cultura de um povo. Então, assim como eu tenho um provérbio brasileiro, eu tenho, por exemplo, um provérbio chinês ou um provérbio africano, que vai de acordo com a cultura daquele país. Por isso, um provérbio brasileiro, ele pode, às vezes, ser traduzido por outra língua, mas ele pode não ter a mesma carga de ensinamento que se tem para o Brasil nesse outro país, entendeu? Porque é muito ligado à nossa cultura, à nossa expressão cultural. Então, pode acontecer aí esse probleminha no entendimento. Então, a gente subdivide assim. Temos os religiosos, temos os estrangeiros e temos os brasileiros. Então, vamos lá ler alguns. Palavras amigas são doce como mel, dão ânimo e novas forças. Esse é um provérbio bíblico. Um pouco de perfume sempre fica nas mãos de quem oferece flores. Lindo, né? Provérbio chinês. Águas mansas não fazem bons marinheiros. Provérbio indiano. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e ele te livrará. Outro provérbio bíblico muito lindo. Quem queimou a língua nunca esquece de soprar a sopa. Provérbio alemão. Muito bom também. Muito interessante. Para bom entendedor, meia palavra basta. Provérbio brasileiro. Essa aqui a gente já utilizou demais. O seguro morreu de velho. Provérbio brasileiro. O apressado come cru. Isso aqui a gente ouve muito. Pelo menos eu escutava muito quando eu era mais novinha da minha mãe. Olha, da minha avó, principalmente. Olha, faz as coisas direito. O apressado come cru. A gente entende, né? Enfim. Provérbio brasileiro. As coisas boas vêm quando estamos distraídos. Provérbio indiano. Então, deu para vocês perceberem que os provérbios são uma expressão cultural do povo que está relatando aquele dito. Então, todos esses aqui, eles são relacionados ou à religião que ele se conecta, ou ao país que ele se conecta, a tradição cultural. Por exemplo, não é só na religião cristã que existem provérbios. Em diversas outras religiões, também existem provérbios originários do livro sagrado deles. Eu não conheço, porque eu não conheço, porque eu não tenho contato, mas existe. O Corão também traz provérbios ou outros livros religiosos. A maioria dos provérbios, eles são conhecidos por nós, mas eles não possuem autoria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu não sei quem escreveu os provérbios. Eu não sei quem foi a primeira pessoa que disse, Entretanto, a gente utiliza essa frase até hoje, mesmo sem saber quem é o autor. É o famoso autor desconhecido. Então, a maioria dos provérbios, eles são calcados nessa questão do autor desconhecido. Então, vamos ver aqui agora alguns provérbios brasileiros e depois eu explico pra vocês a nossa atividade, certinho? Então, vamos lá. Vejam aí se vocês conhecem algum. Quem ri por último, ri melhor. Eu já ouvi essa diversas vezes. Amigos, amigos, negócios à parte. Também já ouvi diversas vezes. Um olho no gato, o outro... Um olho no peixe, o outro no gato. Eu utilizava o contrário. O olho no gato, o outro no peixe. Enfim. O preguiçoso trabalha dobrado. No Piauí, é o preguiçoso trabalha duas vezes. Deus tem mais pra dar do que o diabo pra tirar. Quem não quer ser lobo, não lhe vista a pele. Um dia da caça, outro do caçador. Águas passadas não movem moinhos. Jogar verde pra colher maduro. Então, vocês conhecem outros ditados populares? Vocês conhecem o significado de todos esses ditados ditos? Vocês têm algum ditado que vocês escutam, mas não compreendem o significado deles? Então, hoje, nós faremos uma pesquisa proposta na página 45 do livro de vocês, que é uma produção de texto oral. O que vocês farão? Primeiro, vocês vão pesquisar, junto aos seus familiares ou responsáveis, provérbios que façam parte da sua cultura, ou seja, provérbios brasileiros ou provérbios religiosos da sua religião. Se preferir, pesquise-os em livros ou em sites da internet. Segunda parte, anote-os no caderno. Terceira parte, escolha um provérbio para apresentar aos colegas. Você deverá, um, apresentar o provérbio escrevendo, no caso vai ser num papel e não na lousa. Então, você vai apresentar no vídeo o provérbio escrito no papel ou editado, tanto faz. Explicar o que significa aquele provérbio e em qual situação ele é utilizado. Por exemplo, amigos, amigos, negócios à parte. O que significa? Significa que, apesar de termos uma amizade em algum momento de trabalho ou de questões mais sérias, essa amizade terá que ficar em segundo plano para nós adquirirmos outra função que não de amigo. Amigos, amigos, negócios à parte. Então, geralmente é utilizado ali em situações de trabalho. Então, vocês explicam melhor do que eu fiz agora, bem direitinho. E dizem que situação costuma ser utilizado. Quarto, caso queira, faça cartazes ilustrados com os provérbios ou use outros recursos visuais. Cinco, ensaie a apresentação com um colega ou um familiar quantas vezes considerar necessário. Ou até mesmo sozinho. Você vai, você ensaia. Você pode apresentar esse ditado utilizando recursos, como, por exemplo, os seus brinquedos. Você explica utilizando os seus brinquedos. Você pode explicar, enfim, de diversas maneiras criativas. Utilizando papéis para contar a história. Vocês não precisam necessariamente aparecer no vídeo que eu quero receber. Mas, vocês precisam falar. Eu preciso ouvir a voz de vocês porque é uma produção de texto oral. Então, é isso. Para se apresentar, vocês vão seguir as instruções aqui da página 45. Que é se posicionar na frente do público. É explicar o que significa o provérbio e a situação em que é utilizado. Falar com a tonalidade de voz que permita que nós escutemos bem. E ouvir o dos coleguinhas. Eu vou enviar também, depois, em outro momento, o de todo mundo. Para vocês verem como que ficou. Ou então, eu faço um vídeo só e envio. É dito, né? Boto tudo em um vídeo e envio. É, o vídeo tem que ter, no mínimo, um minuto. Minuto, não é segundos. E, no máximo, cinco minutos. Então, vocês têm aí entre um e cinco minutos para fazer o videozinho de vocês sobre os provérbios. Beijo grande. A tia tá com muita saudade de vocês. Essa atividade eu vou receber até o dia 5 de junho. Então, vocês têm aí um tempo considerável. Tem uma semana para fazerem tranquilamente. E por hoje é só. Beijão. Foquem nos estudos. Fiquem em casa para a gente sair dessa situação. O quanto antes voltarmos para a sala de aula. Porque eu estou com saudades. Beijão, sexto ano. E até próxima semana.